AVE-EU! AVE-BRUTUS! AVE-BRUTUS! BRUTUS NASCEU! VIDA LONGA, BRUTUS! VIVA BRUTUS PRIMEIRO! Estou dizendo, eu dominarei o mundo. É mesmo? Você é uma desgraça. Escute, BRUTUS, vença esses jogos ou estará acabado. Ah, multidão, atmosfera. Finalmente uma plateia à minha altura. Podemos nos inscrever? Não, os gauleses não. Ah, não. Eu vou cantar o Hino da Galha. Não! Os gauleses são invencíveis. Eles têm uma poção mágica. Os gauleses têm uma poção mágica. Eu posso ajudar. Farei de seus atletas verdadeiros apólos. Gluteus, eu ando enjoado ultimamente. É mesmo? Ah, eu entendo. Desculpe. Por sermos os melhores. É, nada mal. Nós vamos bater muitos recortes. Passarado, hein? Ela está em defesa. Olha, olha. Que areia da arena. Fique vermelha. Você vai ver. Com o sangue dos perdedores. Olé! Asterix nos Jogos Olímpicos. O Egito tem suas sete pragas. César tem brutos. Ave, papai! Ave eu. Breve, nos cinemas. Ave.